Clínica Camila Dutra no ar e recebemos com grande alegria, claro, a doutora Camila Dutra que está aqui, da Clínica Camila Dutra, para falarmos do quê? De cirurgias. A clínica completou 20 anos de história, com grande sucesso, enfim. Mas se analisarmos como aconteciam as cirurgias há 20 anos atrás, de como é hoje, evoluiu muito, né? E bom pra todos. Bom pra todos, Gustavo, porque o tempo de recuperação melhorou muito, as técnicas durante o procedimento, então procedimentos mais curtos, que torna mais confortável pro paciente. Então a gente tem hoje também alguns outros tratamentos que a gente inclui na cirurgia, pra cicatrização, como laser terapia, ozonioterapia, tudo pra melhorar o resultado e a cicatrização, tornando melhor pra todo mundo os procedimentos. Cirurgias antigamente, que eram traumáticas, hoje já nem são tanto assim, muito pelo contrário, né? Isso mesmo. E hoje a gente consegue fazer o implante, já colocar o dente no mesmo momento, né? Que é o carga imediata. Então a gente consegue trazer pro paciente a estética no mesmo dia do procedimento, uma recuperação muito mais rápida e muito mais confortável. Aliás, é importante lembrarmos que vocês veem muita propaganda por aí de implantes em 2, 3, 4 dias, enfim. Cada paciente tem a sua necessidade e a sua urgência e as coisas precisam ser avaliadas por quem realmente conhece, né? Cada caso é um caso. Primeiro a gente avaliar, realizar os exames, né? E verificar todas as individualidades pra ver o que vai ser melhor pra aquele paciente pra chegar no objetivo que é o resultado esperado. Você recebe muito aqui paciente pra consertar o que fizeram por aí? Também. Também. Retratamentos cada vez mais frequentes, né? Pra que a gente possa chegar mesmo no que o paciente esperou e trazer pra ele saúde, função e estética ao mesmo momento. Por isso que é importante você visitar aqui a Clínica Camila Dutra, super avançada em tecnologia, todos os equipamentos disponíveis pra facilitar a vida do paciente e também oferecer uma qualidade de vida muito melhor. É, qualidade de vida, porque a saúde começa pela boca e a gente usa muito, né? Pra todas as funções, então, muito importante a gente priorizar isso também. Doutora Camila Dutra, para saber mais informações sobre a Clínica Camila Dutra é muito fácil, basta então acessar os endereços que estão na sua tela. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho